Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês uma teoria bem legal, que vale a pena demais ser teorizada aí que foi levantada por vocês nos comentários e também eu vim pensando esses dias sobre o episódio Kuro Neku, o Cat No A em japonês, o 23º episódio da 4ª temporada, que teve seu título confirmado e todo mundo se pergunta quem vai ser o vilão akumatizado com esse nome ou que vai ganhar ele de 100 monstros ou se Kuro Neku vai ser mesmo um vilão As teorias vão bem fundo e tem muito potencial pra que esse seja um dos episódios mais importantes da 4ª temporada junto com Gabriel Agreste ou o episódio 100, que é efêmero Então já deixa o like se você gosta de teorias assim e se inscreve no canal se você é novo por aqui Eu decidi trazer o formato dessa teoria bem como no vídeo de quem vai ser o Hawk Moth do futuro ou quem vai descobrir a identidade do Cheryl Moth, esse último sendo um spoiler confirmado do episódio Gabriel Agreste em que eu vou dar várias opções pra vocês de quem pode ser a pessoa a quem o título do episódio se refere e nos comentários vocês comentam qual vocês acham que é a opção mais viável ou a que vocês mais acreditam Eu até colocaria uma votação aqui pra ouvir a opinião de vocês com votos mesmos, mas o YouTube desatou isso, então não dá O primeiro suspeito a ser Kuro Neku é ninguém menos que Adrian Agreste, nunca akumatizado até hoje Acho que vocês já cansaram de ouvir da minha boca que Adrian tem grandes chances de ser akumatizado desde que a 4ª temporada começou, porque com a Ladybug tendo a responsabilidade de ser a guardiã da Caixa dos Miraculos Ela simplesmente não tinha mais tempo pra ele como herói, e todo mundo sabe que a amizade que o Cat Noir mais preza no mundo é a dele com a sua Lady O fato dele ser akumatizado também poderia estar ligado com o episódio anterior, porque Kuro Neku é o episódio 23 e Ephemeral é o episódio 22, e pelos roteiros vazados desse episódio Cat Noir vai ser muito necessário na batalha contra o Bob Roth akumatizado Mesmo que fora ele, já tem os 9 heróis, todo titanio IPD, o rei da grana, e ninguém sabe por que ele não participa dessa batalha Se ele tá magoado com a Ladybug e tá sendo imaturo, se ele tá numa situação que ele realmente não pode se transformar ou se de fato ele perdeu o anel dessa vez Independente de qual das opções seja, isso geraria um impacto muito negativo no Adrianzinho Tanto ao ponto dele ser finalmente akumatizado e Gabriel não se importar de usar o seu filho pra conseguir chegar no seu objetivo E se ele tivesse perdido seu anel, ou Ladybug como guardiã tivesse o tirado dele depois da mancada no episódio anterior Poderia significar que não teríamos aquele perigo do Adrian entregar seu anel assim que fosse akumatizado como teve com a Marinette no dia da segunda onda de Akumas Vermelhos O akumatizando em Kuro Neku pra se vingar dela e tal Em que Marinette e Bar-Ladybug teria que lutar contra o garoto a quem ela é apaixonada Só que, isso considerando que ela reconheceria ele e teria que reconhecer nem que fosse no final depois de derrotá-lo Coisa que implicaria que talvez ela finalmente descobrisse a identidade do Cat Noir A segunda opção muito viável pra essa situação é Kyoko Tsurugi, que poderia ser a Kuro Neku Kuro Neku poderia ser um nome e forma akumatizada da Kyoko sim Até porque ela ainda não tem um talismante Akumas Se bem que esse episódio se passa depois de Querida Família E depois disso a gente sabe que talismante Akuma não significa 100% de proteção pra ninguém Só que eu prefiro acreditar mais que Kuro Neku seria sua forma de heroína E ela se torna uma opção pelo fato de ser a única pessoa na cidade que sabemos Fora a sua mãe, é claro, a ter origens japonesas Tipo o Kiki é de origem vietnamita, não japonesa ou chinesa Vocês me corrigiram nos comentários, tá? Obrigado Kilen é uma criatura mitológica de origem chinesa no geral E acabou sendo a mãe da Marinette que é a única pessoa puramente chinesa da família que tá sempre em Paris Então por que Kuro Neku, que significa Cat Noir ou gato preto em japonês Não poderia ser a sua forma de heroína Ainda mais porque se esse fosse o seu nome de vilã Significaria que Cat Noir teria que cometer uma mancada fenomenal com a Kyoko pra aqui E se implicasse em ser o seu nome de vilã ou seu sete monstro que tivesse tanta referência ao Cat Noir Novamente, após o episódio Ephemeral onde o Moloch vai atacar e Cat Noir parece que não vai dar o ar da graça Ou só vai fazer isso no final Ladybug ficaria extremamente chateada com ele E nisso ia acontecer alguma dessas duas coisas Como o guardiã tomaria o Miraculous dele por sua irresponsabilidade Ou o próprio Cat Noir abdicaria do seu Miraculous por achar que não serve mais como herói Essa possibilidade até serve também pro primeiro caso do Adrian ser akumatizado Porque ele já quase fez isso no dia que Ladybug não estava confiando nele sobre seus segredos Coisa que nessa temporada tá bem pior que na segunda Ou até em Miraculous Nova York quando ele falhou com a sua Lady e real oficial entregou o Miraculous do gato Aceitando nunca mais ser o Cat Noir Ele entregando de bom grado ou sendo tomado por incompetência Ladybug precisaria de outra pessoa pra assumir o segundo Miraculous mais poderoso Porque ela sempre conta com a participação dele e o poder do Cataclismo nos seus planos Escolhendo alguém que já é portador, é muito confiável e é sua amiga Kyoko Tsurugi Até porque esse seria um ótimo jeito de esconder a identidade dela mais uma vez Porque Rockmoth sempre soube que Ryuko era Kyoko Só que Kuroneku seria alguém totalmente novo Também faria sentido pelo fato de que o Miraculous da Joania é o mais poderoso de todos e o mais importante Que já foi usado por Marinette, Adrian e Alian Enquanto do gato só foi usado por Marinette e Adrian Já tá na hora de alguém usar isso de novo Nem que seja temporário Até porque a gente sabe que essa seria uma mudança muito impactante pra série Que não deve durar mais que um episódio Outra possibilidade plausível pra essa teoria É que o próprio Adrian, satisfeito com sua performance de Cat Noir Escolheria o próximo portador do seu Miraculous O entregando para Kyoko por saber que ele é uma pessoa confiável E um dos únicos que ele sabe da identidade A terceira opção de pessoa akumatizada que poderia ser o Kuroneku Seria o próprio Cat Noir Ai, mas você já falou do Adrian na primeira opção Sim, gente, eu falei Porque Adrian ser akumatizado é bem diferente do Cat Noir ser akumatizado Porque Adrian não teria o poder do Miraculous do Gato potencializado por um Akuma Aqui sim, que basicamente seria um Cat Blank 2.0 Mas ao invés do gatinho ficar branco Ele continuaria preto e com muita raiva da Ladybug Por tudo que ela fez ele passar nessa temporada Fora o que eu citei pra vocês de motivos pra que Adrian fosse akumatizado Aqui Cat Noir ficaria tão mal por decepcionar a sua Lady Pelo que ele deixou de fazer em Ephemeral Que ele ficaria muito mal antes de se destransformar de volta E esqueceria completamente que ele não pode se dar ao luxo de ficar muito mal Pra que Cheryl Moth não o pegue O gatinho finalmente seria uma vítima em uma linha do tempo que não vai ser apagada Onde Gabriel Agreste se teria que estar criando uma das maiores sobras-primas Tipo quando ele conseguiu akumatizar a Queen Bee em Rainha Vispa Ai, mas como fica a identidade do Cat Noir? Ah, gente, Rock Moth sempre foi muito burro pra essas coisas Tendo o Cat Noir akumatizado, ele não ia querer o Miraculous do Gato na hora E se importar em perguntar a sua identidade secreta Que é uma coisa que ele nunca fez com outros como a Reina Rouge Ou o Carapace e blá 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 Porque ele sempre mete os pés pelas mãos Então ele não ia querer nem que ele tirasse o anel Porque isso poderia implicar em perder o seu mega poder Só que existe a possibilidade sim que ele descubra Essa teoria do Gabriel descobrir a identidade do Cat Eu já teorizo pra vocês desde agosto, se eu não me engano Só que eu teorizava que isso ia acontecer no episódio 22 Que é Ephemeral, não no 23 que é Kuro Neku No final de tudo, Gabriel poderia descobrir a identidade do seu filho Só que como em realizador de sonhos Ficaria sem reação e sem saber direito o que fazer Só mandando pra fora do país Numa turnê como conta a sinopse do último ataque de Cheryl Moth Nisso, Ladybug teria que cuidar sozinha do penaltim Que é no episódio 24 E esse afastamento repetido de Paris E da sua obrigação como herói Faria Adriel querer encarar o seu pai de frente Pela primeira vez na série inteira E por fim, a última opção e uma das apostas mais prováveis para o Kuro Neku É Félix O priminho sujismundo do Adriel Aqui eu não vou separar se vai ser Ai, o Félix com o Miraculous do Gato Ou o Félix Akumatizado Porque essas duas possibilidades caminham muito bem juntas E um dos principais fatores pra isso é que Foi confirmado que o Félix vai voltar na quarta temporada E até agora essa praga não deu o ar da graça Sabemos o título de todos os episódios E podemos deduzir que ele não vai aparecer em alguns Como Gabriel Agreste Que tem chance nesse Só que em Glaciator 2 não Em Psychomirian também não Querida Família também não E por isso teria que ser um dos últimos Sobrando apenas do episódio 22 em diante Félix é tão invejoso Mas tão invejoso pelo Adriel Que ele poderia com todas as letras Roubar o anel do seu priminho Sem a pretensão de que está roubando algo mágico Só pelo fato de Ser importante pra ele E nisso Acabaria sendo portador do Plague Descobrir na identidade secreta do Adriel Se transformaria em Kuro Neku E seria um péssimo Cat Noir com certeza E no final disso tudo Poderia trocar a informação valiosíssima Da identidade do Adriel Com o Gabriel pela outra aliança gêmea De Graham de Vanille Olha só o estrago que esse menino ia fazer Na questão dele ser akumatizado Ah, ele e Adriel poderiam brigar por alguma coisa Talvez pelo Cat Noir E isso se ele não descobrisse a identidade secreta Do seu priminho antes E ficasse morrendo de inveja Enquanto ele é um herói Adorado por Paris inteira Félix é só um bostinha E com certeza Cheryl Moff teria o maior prazer Em akumatizar essa praga familiar E usá-lo da melhor forma possível E por esse vídeo é isso galera Espero que tenham gostado Dessa teoria sobre o Kuro Neku Pra agostar ainda mais A dúvida de vocês Contar quem vai ser E eu particularmente Duvido que vá ser um set monstro Só que caso vá ser Tem que ser De alguma das pessoas Mencionadas anteriormente Deixa o seu like Pra mais teorias assim Se inscreve no canal Se você tem memória de peixe Se esqueceu de se inscrever Aqui tem o último vídeo Da teoria Nem teoria Análise do trailer D Querida família Comenta o que vocês acharam E quem vocês acham Que vai ser o Kuro Neku E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau